Olá pessoal, tudo bem? Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando sobre um salário que a Twitch estava querendo implementar para os streamers de sua plataforma, um incentivo que ela estaria oferecendo aos streamers em troca de eles passarem mais anúncios. Então, no vídeo de hoje eu tenho algumas novidades a respeito disso, inclusive eu recebi a minha oferta e vou mostrar aqui para vocês os valores, enfim, e eu também estou aqui para conversar sobre a nova divisão de receitas que a Twitch quer fazer em cima dos anúncios com streamers tanto parceiros quanto afiliados. Então, primeiro nós vamos ler aqui as informações, as novidades e depois, mais ao final do vídeo, eu vou falar para vocês a minha opinião pessoal a respeito de tudo isso. Então, o post aqui no blog começa falando sobre o programa de incentivo de anúncios e meses atrás eles testaram em alguns canais, na ocasião eu ainda não havia recebido nenhuma oferta para o meu canal e, de acordo com o feedback positivo que eles tiveram, eles estão expandindo isso agora para mais criadores. Todos os meses o criador vai receber uma oferta e se esse criador transmitir uma quantidade determinada de horas durante o mês, uma densidade de anúncios específica, ele irá receber um pagamento pré-determinado. Ou seja, você transmitir tantas horas de live esse mês e em uma hora de live você passar tantos minutos de anúncio, isso aqui é o que você vai ganhar pelo programa de incentivo de anúncios. Foi o que eu intitulei de salário, né? A Twitch quer trazer um programa de pagamento que oferece um pagamento fixo, mas a realidade é que ele é um bônus, ele é um incentivo. Galera, não esperem com isso aqui, ah, você vai receber 100, 200, 300, mil dólares, né? Não é que isso aqui vai ser um novo método de pagamento, é somente um bônus extra, por isso esperem valores pequenos, esperem valores simbólicos. Fora isso, eles estão trazendo um aumento da taxa de remuneração, né? Tradicionalmente, a gente calculava os ganhos com anúncio de criadores por meio de um CPM fixo. CPM é custo por mil visualizações. Então, a cada mil views que a gente tinha em anúncio, nós recebíamos 3,50 dólares, o que traz o valor de uma única visualização de anúncio, mais ou menos para isso aqui de dólar. Agora, a Twitch está abrindo mão desse sistema de valor fixo por anúncio, né? O novo modelo vai pagar os criadores 55% da receita por cada anúncio que for veiculado em duas transmissões. De acordo com eles e os testes extensivos, isso representa um acréscimo de 50% a 150% na taxa de remuneração por anúncios para a grande maioria dos criadores da Twitch. No rodapé da notícia, eles estão trazendo aqui, ó, a renda com anúncios depende de uma variedade de fatores, como o tamanho do público, disponibilidade de anúncios, idioma, geografia, época do ano, etc. Então, a gente não tem mais um valor fixo de 3,50 dólares a cada mil visualizações, mas ao invés disso, você ganha 55% da receita de cada único anúncio que passar no seu canal. Preste atenção nessa parte do vídeo, como que fica para quem é afiliado. Isso está sendo respondido bem aqui, ó. Os afiliados precisarão esperar até agosto. Então, prestem atenção para não ter dúvidas. Os afiliados estão sendo inclusos na nova divisão de receita em cima de anúncios, caso vocês usem o gerenciador de anúncios para passar 3 minutos de anúncio por hora e a partir de agosto nós teremos novidades com relação a quando que vocês estarão recebendo as suas ofertas dentro do programa de incentivo de anúncios. Esse comentário aqui é importante, ó. Você não vai ganhar menos renda publicitária por meio do PIA, ou seja, você nunca vai receber pelo programa de incentivo de ads uma proposta, é uma oferta que te pague menos do que você já faz passando anúncios no seu canal, tá bom? Então, por exemplo, você faz lá 10 dólares por mês passando anúncios no seu canal. A oferta nunca vai ser menos do que isso. Uma dúvida que me resta com esse parágrafo aqui, no entanto, é se o bônus então não é uma receita a mais. Sim, substituir a receita que você faria somente passando anúncios. Vai ser 15 dólares a mais do que eu normalmente faria, ou eu passarei a fazer 15 dólares dentro do programa de incentivo de anúncios, tá bom? Em resumo, a posição da Twitch é isso aqui. Queríamos tornar a veiculação de anúncios mais fácil e lucrativa. Fazer com que pro criador a experiência de passar anúncios em suas lives seja mais lucrativa do que ela era no passado. E eles também estão linkando aqui pra nós o User Voice, né? Um espaço onde a gente pode comentar o que que a gente achou, passar o nosso feedback pra tornar isso aqui melhor. E eu queria ler aqui com vocês alguns dos comentários que o pessoal fez, né? Não posso esperar pra ter acesso de afiliado em agosto. Espero que até lá vocês tenham implementado uma maneira de contar anúncios executados manualmente para que não precisemos usar o gerenciador. Esse comentário aqui é interessante porque existe uma diferença entre você passar um minuto de anúncios dentro de um período de uma hora e você passar um minuto de anúncios de hora em hora. Então, por exemplo, são 6h27, passou um minuto de anúncio na Clive, 7h27 passaria outro. Mas e se eu quiser passar um minuto de anúncio através de anúncios mais curtos dentro desse período de uma hora? Saca? Tipo, tô lá jogando um jogo, voltei pro lobby, barra ad. Em outro momento que você acha oportuno, manualmente passa outro e, opa, dentro dessa hora já rolou um minuto de anúncio. Um outro comentário que eu gostei muito aqui, ó. Minha sugestão é tornar as horas ajustáveis. Então, você conseguir fazer, digamos que uma preview, né? De tipo, se eu recebo X dólares por transmitir X horas por mês, quanto eu receberia se eu fizesse mais horas por mês? E aí você você poder becolar assim, né? Pra ver se você não consegue, às vezes, se organizar e fazer mais horas de stream pra alcançar a receita desejada por você das ofertas que poderia receber no seu programa de incentivo. Aqui estão as ofertas que eu recebi para esse próximo mês de julho. Apesar da live de hoje eu ter feito ela para 98 ou 100 espectadores, esse ano de 2022, como um todo, as minhas métricas estão consideravelmente mais baixas que as do ano passado. Então, em média, eu tenho feito live aí para 50, 60 viewers, por uma série de motivos que não vem ao caso. Mas então, com base nessas métricas, essas aqui foram as ofertas que eu recebi. E aqui nós temos a opção de passar um minuto de anúncios por 15 dólares, dois minutos por 17 e três minutos por 19. hora. Como eu senti que não havia uma diferença real entre a primeira opção e a terceira opção financeiramente falando, eu optei pela primeira. É o meio termo, sabe? É o que funciona melhor pra mim financeiramente falando, estou dentro do programa de incentivo, e que funciona melhor pra experiência dos meus viewers, no sentido de que é a menor quantidade de anúncios possível pra eles assistirem. Agora, a minha opinião pessoal a respeito de tudo isso. Não é de agora, não é de hoje que a gente sabe que, após ter passado anos se estabelecendo como a maior plataforma de streams do mundo, a Twitch tem feito mudanças em sua gestão para que ela se torne mais lucro-cêntrica, correto? A gente viu no ano passado mudanças acontecendo com relação quanto nós ganhamos de sub, enfim, coisas que ao longo prazo se provaram extremamente ruins, né? Quebrou o joelho de muita gente, muita gente desistiu de fazer live por causa disso, muita gente recebia todo mês, recebia um salário bom, passou a fazer só como hobby, só como vitrine ali do trabalho da pessoa como criador de conteúdo, né? Então essas mudanças do ano passado foram um reflexo dessa gestão nova. Dentro disso, a Twitch está tentando naturalizar os anúncios dentro da plataforma, como é no YouTube, por exemplo. No YouTube a gente não se importa com anúncios, é algo normal, essa cultura dos anúncios lá no YouTube. E isso é o que a Twitch está buscando, né? É isso que a Twitch gostaria que acontecesse, existisse ali dentro dela uma cultura de anúncios mais normalizada. Porém, a diferença é que os anúncios na Twitch não são puláveis, tá? Isso pra mim é a parte ruim, tá? Porque isso afeta a experiência do viewer, isso afeta a experiência do usuário, pra além do fato de que são lives. Então, não só você não pode pular esse um minuto, dois minutos, três minutos de anúncio, como o que você perdeu de conteúdo ali durante esse tempo, não dá pra você voltar e assistir, só quando a live estiver terminada. Pra nós criadores, o programa de incentivo de ads é legal, né? A gente pode receber um bônus, receber um incentivo por passar anúncios que a gente muitas vezes já passa em nossos próprios canais, sem receber nada a mais por isso. Então, isso seria uma coisa boa, né? Ou, de acordo com a Twitch, se a nova divisão de 55% da receita por anúncio passado, foi algo que de fato aumente a receita que a gente faz em anúncios entre 50% a 150%, se isso de fato for o caso, então eu acho que isso é uma coisa boa, né? E eu não tenho um problema com a Twitch tentar normalizar a cultura de anúncios dentro da plataforma dela, né? Eu acho que o vilão não é o anúncio em si. É normal existir isso no meio do entretenimento e etc. Sabe a referência que a Twitch se tornou ao longo desses anos como a maior plataforma de streams do mundo? Sabe a preferência que nós, como viewers e usuários, damos a Twitch com relação a outros sites e plataformas? Do tipo, você pensar em live, você pensar em Twitch. Ah, vou assistir a live de alguém, você vai lá, abre a Twitch e procura os teus criadores, né? Lá é onde o público está e etc. Se essa experiência de usuário se torna pior, essa experiência do viewer se torna menos interessante e ele começa a não curtir mais assistir lives na Twitch, essa hegemonia, né? A Twitch ser uma boa plataforma onde o público está, onde os criadores estão, passa a ser abalada. Lembrando vocês que o YouTube é a segunda maior plataforma de pesquisa do mundo, né? E não só eu, mas outros criadores muito maiores do que eu, dividem a mesma opinião. De que quando as pessoas começarem a assistir lives no YouTube por conta própria, não porque um grande streamer foi pra lá, mas porque, sabe, se tornou mais fácil, mais acessível, menos trabalhoso você abrir ali o YouTube e topar com os seus streams, né? Caso eles consigam resolver essa questão ali da interface do próprio YouTube e como as coisas ficam organizadas pra, digamos que, tornar essa sessão ao vivo do YouTube mais facilmente encontrada e por aí vai, o dia que isso acontecer, ele passa a Twitch. Simples assim, tá bom? Não precisam ter nem dúvidas a respeito disso. E isso não é nem uma coisa boa nem ruim, né? As plataformas não são times de futebol. Não é, ah, eu sou pro Twitch, eu sou contra YouTube, eu sou pro YouTube e sou contra Twitch. Não é assim que funciona. Mas e vocês? O que vocês acharam dessas novidades, dessas notícias? Por favor, fiquem à vontade aí embaixo nos comentários. Se assistiu até aqui do vídeo, se derem deixar o seu like. E se você gosta do meu conteúdo, considerem se inscrever. Mas, quem sabe a gente não se vê então num próximo vídeo. Grande abraço a todos vocês. Beijo, fui.